Apoio, lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. VVC Agora Boa, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo pelas plataformas digitais. Portal RCN67. Claro, a rede social Facebook. Quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Sim, estamos sem ela. Ficou a fônica. Melhoras Mari Verdun. Tá bom? Melhoras. Ó, detalhe. Pra quem é comunicador, utiliza muito a garganta, tempo seco, hidratação. Gengibre faz muito bem também para a garganta, tá bom? Então, melhora logo Mari Verdun pra você vir amanhã aqui conosco. Por enquanto, vamos seguindo por aqui. Então, né, pra levar pra você aí a informação, dicas, entretenimento, enfim. Tudo que o TVC Agora tem pra você. Hoje, vamos falar do outubro rosa. Você sabia que aqui em Três Lagoas há tratamento gratuito para o câncer de mama? Sim. Hoje também teremos o papo reto. Vamos falar de dores na coluna. Você sente dores nas costas? Dores na coluna? Hum, quanta gente não reclama, né? Ai, minha coluna. Ai, a minha lombar. Pois é. Então, fique aí que nós iremos receber um ortopedista e nós iremos falar aí desse mal que acomete muitos, né? Esporte. A dupla Késia e Ventania disputam o primeiro torneio nacional representando o Mato Grosso do Sul lá no Ceará. É o esporte sul-mato-grossense, é o esporte de Três Lagoas, sendo aí destaque nacional. Agora vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de animais abandonados em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, clientes de bancos têm até quarta-feira para sacar valores esquecidos. Já já todos os detalhes. Muito bem, e é claro que por aqui você também pode compartilhar, pode palpitar, pode comentar à vontade. Onde? Onde? Aqui, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Curta, comente e compartilhe à vontade. facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. São os dois perfis do Grupo RCN na plataforma digital Facebook. Agora, temos o WhatsApp exclusivo do TVC, 6799234, 4539, está aqui no seu visor. Mande a sua mensagem de texto, mande a sua nota de áudio, mande a sua selfie, enfim. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha ali, quem é que está participando conosco. Hoje, exclusivamente, eu vou te responder, tá bom? Dona Mari está com um problema na garganta, está afônica, mas eu estou aqui para levar, tocar o TVC agora, tá bom? E agora? Mas se você quer prêmios, 3509-7500 é a central de prêmios do Grupo RCN. A palavra-chave é TUDO. Estamos no mês de outubro, promoção Família é TUDO e, é claro, especial Dia das Crianças. Exatamente, Dia das Crianças. Então, está valendo aí quatro vouchers no valor de 500 reais e uma casa de boneca incrível. Então, corre, manda aí a tua mensagem com a palavra TUDO para 3509-7500 e fique aí, fique não, né? E concorra a prêmios. Lembrando que a promoção Família é TUDO, os sorteios acontecem na Band FM, na Cultura FM, TVC e, claro, nas plataformas digitais. Combinado? Vamos! Hoje estou aqui solo, na carreira solo, mas eu conto com a presença de vocês e, claro, com a audiência de vocês todos os dias aqui, das 11h até meia-dia e 45h, ao vivasso e à reprise das 17h até às 18h45min, sempre pela sua TVC HD, canal 13.1. TVC agora está no ar. TVC agora. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então, aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Verão Lojas G, produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Guarda-Sol Fashion de R$ 59,99 por R$ 49,99. Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99. Piscina estrutural 1.000 litros de R$ 299,99 por R$ 229,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A Gigante do Selar. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o Grupo RCN em Flux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com R$ 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3, JVNA Suissebrae. Realização Márcio Viegas. Promoção Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa MC. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TBC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta, cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Está na hora da Previsão do Tempo. De volta com o TVC e para falar da Previsão do Tempo. Gente, desde segunda-feira, o INET, que o Instituto Nacional de Meteorologia, está indicando que tem possibilidade de chuva em áreas isoladas da costa leste de Mato Grosso do Sul. Terça, começou a vir o alerta de pancadas de chuva acompanhada de tempestades. Na região norte do estado, rajadas de vento de 80 km por hora. Em Iguatemi, que é na região sul do estado, ontem teve rajadas de vento de 84 km por hora. Já pensou? E este alerta laranja começa a ficar mais intenso para a costa leste a partir de hoje à tarde. Então, daqui para frente, nós temos previsão de chuvas em áreas isoladas, acompanhadas de tempestades. E a quarta-feira será de calor, com muitas nuvens no céu e não estão descartadas, então, essas pancadas de chuvas em áreas isoladas. Imagens na tela, diretor. Do tempo lá fora, olha aí as nuvens. Nebulosidade intensa. Em algumas regiões está o céu aberto, o céu azul de primavera, né? Mas olha aqui, ó. Isso aqui que eu estou falando para vocês. Essa nebulosidade está muito grande na costa leste de Mato Grosso do Sul. E o que aponta a meteorologia, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, que essas instabilidades do tempo é resultado do calor e a umidade aliado ao deslocamento de cavados. Então, não estão descartadas aí essas tempestades aqui em áreas isoladas em Três Lagoas. Fica o alerta. Vamos saber, então, como fica o tempo amanhã, quinta-feira. Na quinta-feira, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara está apontando céu aberto e sol. O problema é que isso aumenta o calor, a temperatura, aumenta a temperatura, a nebulosidade e pode trazer aí a chuva. Temperatura mínima em Três Lagoas de 24 graus, máxima em Água Clara de 36 graus. Um cenário muito semelhante, temperaturas mínimas e temperaturas máximas em Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara. Virando a página, Aparecido do Taboado, Paranaíba e Inocência, também o mesmo cenário. Sol, temperaturas em elevação, aumento da umidade relativa do ar e, com isso, também não estão descartadas pancadas de chuvas em áreas isoladas. Temperatura mínima, 23 em Aparecido do Taboado, 22 em Paranaíba e Inocência. A temperatura máxima, 35 em Aparecido do Taboado e 34 em Inocência. Paranaíba também, marcando, registrando 35 graus aí a temperatura. Então, a partir de hoje à tarde, até o final de semana, fica o alerta para chuvas fortes. Agora, falando sobre saúde e continuidade da cobertura das iniciativas do Outubro Rosa, que já se destacaram as ações da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O foco volta para os serviços que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Três Lagoas. Destacando a importância da campanha de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. A campanha Outubro Rosa é um movimento de conscientização mundial que tem como objetivo alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Em Três Lagoas, a Clínica da Mulher oferece diversos serviços por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, para garantir o tratamento adequado às pacientes. O mastologista da Clínica da Mulher, Dr. Luiz Zucca, explica os desafios enfrentados pelas pacientes, assim como as oportunidades proporcionadas pelos tratamentos disponíveis na cidade. O Outubro Rosa é uma campanha mundial para a conscientização e prevenção do câncer de mamas, que deve ser realizado o ano todo, não só no mês de outubro. Então, nesse mês, a gente intensifica a conscientização da população. Aqui em Três Lagoas, a gente tem um cenário onde a gente tem os atendimentos, que a gente consegue acolher bastante as pacientes daqui de Três Lagoas e fazer os diagnósticos de câncer de mamas. E o tratamento, inclusive, com relação às cirurgias, à quimioterapia, tudo a gente consegue ser feito, sim, aqui em Três Lagoas. A demanda, não só da cidade, mas como da região, tem aumentado muito no passar dos anos. Como eu disse, há 11 anos atrás a demanda era menor, hoje a demanda é um pouco maior aí. Mas a gente tem conseguido atender essas pacientes num tempo razoável, rápido até. A gente tem conseguido fazer o tratamento das pacientes no tempo preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 60 dias de iniciar o tratamento. E isso, sim, a gente tem conseguido aqui na cidade. Em Três Lagoas, a Clínica da Mulher realizou 209 exames de mamografia em 2024, resultando em três diagnósticos positivos. Por ano, em média, a Clínica da Mulher realiza mais de 2 mil atendimentos e registra cerca de 60 novos tipos de câncer de mama. Fatores como obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada também contribuem para o aumento do risco, especialmente em mulheres acima de 50 anos. Embora esse risco também esteja atingindo faixas etárias mais jovens. Com relação à mudança de faixa etária, a gente acredita muito no estilo de vida das mulheres, que tem mudado ao longo dos anos. As mulheres têm passado mais tempo estudando, trabalhando, e, às vezes, não tem tempo de ter filhos, não tem tempo de amamentar quando tem filhos. A alimentação das mulheres tem piorado, a gente tem visto isso com os alimentos industrializados. O aumento do etilismo, a mulher não ter tempo para fazer, por exemplo, atividade física. Tudo isso aumenta o risco dela desenvolver o câncer de mamas e tudo isso aumentou o número de pacientes abaixo dos 40 anos com câncer de mamas. O que você tem de dados? Tem alguma coisa palpável de dados, número de atendimento, principais tipos de atendimento aqui? Aqui em Três Lagos, pacientes que tratam câncer de mamas, a gente tem uma média mensal de 7 a 8 pacientes por mês de novos diagnósticos de câncer de mamas. A conscientização sobre a detecção precoce e o acesso a exames, como a mamografia, são fundamentais para reduzir a mortalidade causada pela doença. Homem, quanto antes procurar o diagnóstico precoce, maiores são as chances da cura. Então, não fique com vergonha, não fique criando o caso, faça os exames periodicamente e procure um médico todo mês, tá certo? Você também, amigão. Mês que vem, já sabe, novembro azul, hein? Bora fazer os exames aí, que realmente, para salvar vidas. Eu digo isso sem medo de taxação, sem medo de ser piada, porque eu sei o que é ter na família um ente querido com o câncer. Então, realmente levanta a bandeira, não só para as mulheres, quanto para os homens também procurarem o urologista e fazer os exames. Vem para cá, porque vamos falar de Claro. Com a Claro, você conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. É muita velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo ou se conectar com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar, com os seus amigos, com o time de coração, se conectar com a viagem dos sonhos e tudo mais que você quiser. Então, aproveite a oferta. Assine Claro Fibra, 350 megas e leve 500 megas, mais a Globoplay, incluso por apenas R$ 49,90 por mês. No multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234 ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code Claro ou acesse o portal acesseclaro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. E a gente segue por aqui com o TVC Agora e vamos falar de economia. Você sabia que o prazo para o resgate do dinheiro esquecido em bancos está chegando ao fim? Se você tem valores a receber ou nem sabe que possui algum dinheiro esquecido, veja como descobrir na reportagem do Sidney Cardoso. O Sistema de Valores a Receber, CRV, é um serviço do Banco Central que permite as pessoas consultarem se elas, suas empresas ou pessoas falecidas têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição. Caso haja valores disponíveis, o sistema também orienta como solicitar o resgate. A consulta deve ser feita pelo site do Banco Central, valorareceber.bc.gov.br. Não é necessário fazer login, basta informar o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas. Também é possível consultar valores de pessoa falecida, informando o CPF e a data de nascimento. Caso haja algum valor disponível, é possível solicitá-lo fazendo login com a conta gov.br e informando os dados bancários. Cerca de 42 milhões de pessoas físicas e 3,6 milhões de pessoas jurídicas têm até o dia 16 de outubro para sacar recursos esquecidos no sistema financeiro. Após esse prazo, os valores passarão por outro procedimento. Na quinta-feira, 17 de outubro, os valores não sacados serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional para atender à lei, que compensa a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e 156 municípios, aprovada em setembro pelo Congresso. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a incorporação desses recursos pelo Tesouro Nacional está prevista em legislação há mais de 70 anos, conforme a Lei nº 2.313, de 1954. Segundo os dados mais recentes do sistema de valores a receber do Banco Central, referentes a agosto, ainda restam R$ 8,59 bilhões a serem sacados. Deste total, R$ 6,62 bilhões correspondem a valores não retirados por pessoas físicas e R$ 1,97 bilhão por empresas. Já pensou se tem uma graninha ali sobrando, não sabe? Então acesse o portal do Banco Central e descubra. Muito bem, vem para cá. E está no ar o novo rcn67.com.br. É muito mais interativo, é muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive na nossa Três Lagoas. Ouça as nossas rádios, acesse a TVC, leia o Jornal do Povo e fique atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul. RCN67, conteúdo para quem vive o MS. E ontem nós tivemos uma visita muito especial. Os alunos, aí eles aí, os alunos do quarto ano do Colégio Objetivo estiveram no grupo RCN conhecendo todas as nossas dependências. Está aí a TVC. Olha o tamanho daquela criança ali, de vermelho. Ei, seu Bruno, vieram no estudo do TVC, foram nas emissoras de rádio, na Band, na Cultura. Olha aí o Totó na Band FM, sendo comandado. Aí a criançada sabendo de tudo, como funciona, como é que se faz a TV, a rádio, a redação do grupo RCN. Muito bacana. Obrigado pela visita. Volte sempre. Gente, acabei de falar para vocês, né, que no final do mês teremos o sorteio da promoção Família é Tudo. Ah, você não ouviu? Calma, Chuchu, eu vou explicar para você. Ó, final deste mês nós teremos aí o sorteio da promoção Família é Tudo. Especial dia das crianças, é isso mesmo. Então teremos aqui sorteio de 4 vouchers, isso, no valor de R$ 500,00, mais uma casa de boneca. Para ganhar como, simples, basta mandar a palavra Tudo para a nossa central de prêmios. 3509-7500. 3509-7500. Coloque lá, Tudo. Pronto, já está concorrendo. Claro, quanto mais mensagens mandar, maior aumenta as chances de ganhar. Agora uma dica. Na sua família, são em quantas pessoas? Papai, mamãe e dois filhos. Bom, hoje em dia todo mundo tem celular. Então os 4 mandam. Olha só, já está aumentando as chances. 5, 6, enfim, quantas membros da sua família mandar, maiores as chances de você ganhar. É mais uma promoção do Grupo RCN com apoio da Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Deise Sobral e Escosmetics, Carina, Elétrica 3 e HD Solar. Muito bem, vamos dar um pulo agora até Campo Grande. Vamos saber o que é destaque na nossa capital morena, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o repórter Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson. O que foi pauta aí entre os nossos deputados estaduais? Bom dia para vocês, El, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou levar para vocês um pouquinho do resumo dessa sessão, tá? Hoje nós tivemos aí os deputados analisando 4 projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa. Hoje também foi dia de reunião de CCJ mais cedo, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa comissão que analisa o mérito de todas as matérias, então todos os projetos que são apresentados passam por essa comissão, tá? Eles sem ali o seu mérito aprovado ou não, para depois seguirem para a votação dos deputados, aí sim, já em plenário. Bom, vou dar destaque hoje, Zé, para uma proposta que foi aprovada em redação final e que vai ter aí um grande impacto neste final de ano para a vida da população aqui de Mato Grosso do Sul, para os consumidores, né? A gente sabe aí que está chegando, né? A Black Friday, essa grande promoção que é realizada todo final de ano e dessa vez nós vamos ter uma regulamentação diferente durante essa época do ano para quem for fazer as suas compras, viu? Hoje foi aprovado em redação final um projeto aqui na Assembleia de Autoria do Deputado Júnior Mock e esse projeto, ele dispõe aí sobre práticas e condutas durante a campanha promocional da Black Friday nos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul. Essa proposta, o que vai mudar? Ela regulamenta a prática de ofertas de produtos em promoção, então os produtos que estão com valor realmente mais baixo ali pela Black Friday, para garantir que os estabelecimentos comerciais se comprometam a fornecer informações claras e verdadeiras acerca dos percentuais de descontos e preços para que o consumidor possa fazer escolhas conscientes. O projeto, então, agora segue para a sanção do governo e falando um pouquinho mais sobre ele, quem nunca aí já se deparou, infelizmente isso acontece, com os estabelecimentos comerciais avisando que um produto estava na promoção, que teve uma redução no preço, mas na verdade essa redução nunca existiu, né? Ou que um estabelecimento comercial disse que os produtos estavam na Black Friday, mas quando você entra na loja é só um ou dois produtos que estão com preço mais baixo e realmente tem muitos outros aí que estão com preço normal. Então, a partir dessa proposta de lei, esses estabelecimentos comerciais eles vão ter ali que mostrar, eu acabei de conversar inclusive com o deputado Júnior Mó, que fiz uma entrevista com ele, ele me explicou, os estabelecimentos comerciais agora eles vão ter que informar para o consumidor o quanto abaixou de preço de cada produto realmente, tem que comprovar isso, ser comprovado e aí mostrar o quanto abaixou de preço em cada produto para essa promoção da Black Friday, para mostrar realmente a porcentagem de desconto que eles deram e também eles têm que indicar certinho quais produtos da loja estão na Black Friday. Então, se eu tenho uma loja com 10 produtos, eles têm que indicar que 5 estão realmente com preço mais baixo por conta da Black Friday e aí eles têm que dizer também qual foi essa baixa no preço, qual era realmente o valor antes e qual é o valor realmente praticado para essa promoção. Esse então é o destaque de lei que foi aprovado hoje aqui entre os deputados e agora segue para a sanção do governo e aí todos os demais detalhes sobre essa sessão de hoje e também sobre a CCJR, vai ter uma matéria lá no nosso portal, RCN67, tudo explicadinho, Israel. Muito bem, Gerson, deixa eu aproveitar que você já está aí do lado de fora da Assembleia Legislativa e conta para a gente como é que está o tempo aí na capital, meu amigo. A gente está esperando essa mudança de temperatura aqui em Campo Grande, mais para o final de semana. A gente sabe também que podem ocorrer algumas pancadas de chuva aqui na capital que a gente também está esperando que isso aconteça, mas por enquanto prevalece o calor aqui em Campo Grande, viu? A mínima para hoje foi de 23 graus, a máxima esperada é de 35, a gente vai chegar a essa alta temperatura lá por volta da 1 até as 3 horas da tarde. Agora faz 32 graus aqui em Campo Grande e a umidade do ar está em 40%, o que também é preocupante, por isso a gente espera chuva e também uma mudança climática aqui para a capital, Israel. Tá certo, Gerson. Gerson, muito obrigado, bom trabalho para você e a gente se vê amanhã aqui no TVC agora. Rápido intervalo porque no próximo bloco vamos falar de operação da Polícia Civil, vamos falar da operação da Polícia Militar que foi deflagrado para colocar aqueles criminosos criminosos que assaltaram aquele posto de combustível, né? Ô diretora, eu até podia pedir para você já preparar aquelas imagens que me chamam muita atenção, depois eu fiquei analisando o perfil desses criminosos. Aí a polícia está toda atrás desses criminosos. Já pegou um. Mas tem uns que estão soltos aí, não conseguiram escapar, mas a polícia está em caos. Durante essa operação começou a prender gente aí, vendendo droga na porta de casa assim, olha a droga, olha a droga. Ah, o que é isso? Não sai daí, é o pulseira de prata. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já comprei nas lojas parceiras, estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção. Toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Família Tudo. Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de R$ 500. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o grupo RCN em Flux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais, não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3, JVNA Suíce Brae. Realização Márcio Viegas. Promoção do PlayCN. Juntos, a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Verão Lojas G, produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Colchão inflável Summer de R$ 29,99 por R$ 24,99. Garrafão térmico 3 litros de R$ 39,99 por R$ 29,99. Caixa térmica Popstar 34 litros de R$ 89,99 por R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP, compra e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei um MSCAP. Eu sou de Paranaíba e ganhei um MSCAP. Eu sou Dubai, o Aerohancha aqui de Campo Grande. Ganhador do MSCAP. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora, neste bloco Pulseira de Prata e as ocorrências policiais. Sempre, é claro, agradecendo a sua audiência. Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas e suspeito de envolvimento em um assalto a um posto de combustível na região. O repórter Cine Cardoso conversou com o delegado do Setor de Investigações Gerais e traz mais detalhes sobre este caso e a operação que está em andamento, que envolve outros crimes. Essa operação da Polícia Civil, em conjunto com as outras polícias aqui de Três Lagoas, se iniciou após esse assalto no posto de combustível, que fica na Vila dos Ferroviários, das proximidades aqui de Três Lagoas. A polícia segue investigando esse caso. Inclusive, estou aqui com o delegado da CIG, Ricardo Cavani, que vai dar detalhes como está ocorrendo essas operações. Delegado, qual é a relação? Como iniciou, na verdade, essa investigação? Este crime de roubo, qualificado, ocorreu na última sexta-feira, a um posto de gasolina aqui em Três Lagoas. Desde então, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui de Três Lagoas vêm trabalhando de maneira conjunta e ininterrupta para a identificação da autoria, prisão desses indivíduos e também a retirada dessas armas de fogo de circulação. Na continuidade dessas investigações, com troca de informações entre as equipes de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, conseguimos ali uma informação no final de segunda-feira, da última segunda-feira, de que um dos suspeitos de envolvimento com esses roubos estaria ali na região do bairro Carioca. Nós fizemos uma ação conjunta entre a SIG e a terceira delegacia de Polícia Civil aqui em Três Lagoas e conseguimos localizar esse indivíduo. Só que, para nossa surpresa, no momento da abordagem, nós conseguimos flagrar ele em posse de uma grande quantidade de porções de substância análoga à crack e substância análoga à maconha, com a informação prévia de que ele estaria utilizando a sua residência ali não só para guardar armas de fogo, como também para a comercialização de substâncias entorpecentes. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, com relação à sua participação nos crimes de roubo, ele foi ouvido e as investigações continuam aí para se comprovar se houve mesmo o seu envolvimento e bem como identificar o comparsa ou comparsas que poderiam ter atuado com ele. Ele está preso no momento? Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e aguarda à disposição da Justiça a decisão sobre a sua condição de se permanecer preso ou ser colocado em liberdade em razão dos dispositivos legais. Então, agora está na etapa de investigação para ver se ele tem relação ou não com esse crime do posto, mas ele já está preso. Quais as próximas etapas agora dessa investigação? Correto. As investigações sobre esses crimes de roubo não foi por causa da sua prisão, da prisão em flagrante, desse indivíduo que cessaram. Continuou as investigações, tanto pela Polícia Civil, pelas equipes da Polícia Civil aqui em Três Lagos e todas as unidades da Polícia Civil aqui em Três Lagos, como também com o apoio das equipes da Polícia Militar. Tanto que, durante todo o dia de ontem, nós continuamos nas ruas, as equipes nas ruas, trabalhando incessantemente para a identificação desses indivíduos, para a prisão desses indivíduos, que culminou no final da tarde com uma operação ali na região conhecida como a invasão do São João, do bairro São João, que também houve prisão de outros indivíduos ali, também durante as investigações sobre o crime desses roubos que ocorreram aqui em Três Lagos. Certo, delegado. Obrigado pelas informações. Esses são os esclarecimentos desses crimes que ocorreram aqui em Três Lagos nos últimos dias e a polícia segue investigando para tentar identificar, inclusive, também o segundo suspeito de ter assaltado esse posto de combustível, além desses outros suspeitos de outros crimes aqui na cidade. Eu volto com vocês, nos estúdios. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco eu vou falar da outra prisão que aconteceu durante essa operação. porque agora é hora de falar aí da Giga, a Loja G, para animar essa criançada. Já é festival de flores, diretor. Primavera. Confira. Vem para o Festival de Flores das Lojas G. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todo o setor de flores com 25% de desconto. Vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vasos plásticos com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra nas Lojas G. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Flores Lojas G. Aproveite e é o Festival de Flores das Lojas da Loja G. Vem cá. Como é que eu falei para você daquela ação truculenta desses criminosos do assalto ao posto que o delegado acabou de falar? As imagens na tela, diretor, por favor, para a gente mostrar alguns detalhes da tamanha, viu? Olha aqui. Esse cidadão aqui, ó. Se você puder parar, aqui, diretor, que o chamou muito a minha atenção é esse cabelo. Será que ele usava peruca? Olha lá. Será? Os tranjeitos, né, de um cabeludo, senhor Bruno? Olha. Eles foram violentos, truculentos e armados. Esse daí, ó, de uma estatura baixa, você vai ver. Pode soltar aí. Olha lá. Olha o tamanho do bicho na mão dele ali. É. E pelo jeito, né? Pelo jeito, não estava ali querendo só ameaçar, não. Ser ali um simulacro, não, viu? Ali está com toda a cara de que realmente foi uma arma de fogo real. Esse cidadão de vermelho, capacete aí com esses cabelos longos aí, que chama muita atenção. Será um... Será que é... Como fala? Esse termo agora a gente pode falar de quando a... De um sexo aí da pessoa. Hein, diretor? Será? Será? Não está? Eu não sei. Depois eu fiquei analisando essas imagens aí. Não tem os tranjeitos de um homem não, viu? Está mais parecendo aí uma mulher, né? Enfim, o SIG vai estar investigando, inclusive chegando aí à prisão desses criminosos. E durante essa ação... Pode voltar para cá, diretor. Obrigado, viu? E durante a ação em conjunta com a Polícia Civil e os policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante um jovem de 18 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira na região da Vila São João, conhecida ali como invasão, está aí as imagens. E durante o cerco dos policiais, alguns indivíduos empreenderam em fuga. Porém, este homem de 18 anos, comparsa dos autores do roubo, veio a ser detido pelos policiais militares e com ele foram apreendidos 26 porções de crack, onde veio relatar que venderia por R$ 10,00 e que a casa dele também serviria como ponto onde comercializava esse entorpecente. Aí, sim, é um simulacro de arma. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e conduzido até a delegacia de polícia. A Polícia Militar também pede para as pessoas que façam as suas denúncias anônimas. 3919-9700, 3919-9700. A sua identidade não precisa ser revelada. Tá bom? Muito bem. Ponto final no Pulseira de Prata? Sim. Agora vamos para as participações nas redes sociais do facebook.com. Deixa eu ficar para o lado de cá, diretor, que aqui eu fico melhor para saber. Já começamos no JP News. Ô, Cairão, um abraço para você, meu querido. Todo mundo do bairro Nova Europa estão acompanhando o TVC Agora. Olha aí, um beijo grande para o pessoal do Nova Europa. A Marinalva Alves. Beijo, bom dia, Três Lagoas. Bom dia, Marinalva. Obrigado pela audiência. O Alexandre Garcia, lá do bairro Paranapungá, também está aí sintonizado e antenado e plugado no TVC Agora. Obrigado, Alexandre Garcia. E o Cairão está aqui. Eu quero esse prêmio. Cairão, 3509-7500. Mande a palavra tudo e já está concorrendo. Boa sorte, garoto. Vamos lá. Tem mais? Tem mais, ó. A Simone Lúcio Sampaio está aqui mandando um bom dia. Mandou um emoji. Vinhar, um beijo para você, tá bom? E a Bia, Bia, mandando um bom dia. Bom dia, Bia. Boa quarta-feira para você. Vamos agora para o Cultura. No Cultura, o Bamar, lá do Macapá com a gente. Obrigado, Ribá. Sueli Fernandes. Beijo, Sueli. Mandando um bom dia. O Eclife, também mandando um bom dia. Lá do Direto do Uruguai. A Maria Aparecida Rosa. Boa tarde, Mário Verdão Israel. Estou aqui assistindo vocês. Maria, obrigado pela audiência. Josiane Lopes, mandando um bom dia. Bom dia. Beijo para você. Mário Verdão Israel. Deus abençoe sempre vocês aqui. em Andradina, São Paulo. Casa das Netas, Ana Luíza e Ana Lívia. Olha a nossa audiência lá em Andradina. Aproveitar aqui, mandar um abraço, viu? Quando se fala demais, a garganta chega até, né? Quero mandar um abraço. Pessoal de Panorama, Castilho, Ilha Solteira, Itapura, Andradina, que sempre está na audiência aqui com a gente. Volta lá, diretor, que eu acho que esqueci de falar um só. O último aqui. Ah, é a Maria Aparecida. Sobe, vamos ver. Tem mais, não? Não, não era isso mesmo. É isso aí. Eu clico aqui, mandando um bom abraço. Gente, obrigado pela companhia. Continue mandando suas mensagens. Continue participando. Daqui a pouco vou lhe pegar o WhatsApp para saber quem é que está mandando mensagem. Rápido intervalo. Na sequência, hoje tem papo reto. Hoje tem TV Sem Emprego. Tem muita coisa ainda por vir aí. Então, sai daí. TV Sem Emprego. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Sucro Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo! Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais! Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir! Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo. É necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem para o Festival de Flores das Lojas G. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todo o setor de flores com 25% de desconto. Vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vasos plásticos com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra nas Lojas G. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Flores Lojas G. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio e o seu jeito. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Agora tá na hora, TVC agora, TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora. Quarta-feira é dia de papo reto e hoje vamos falar de postura. Vamos falar de dor na coluna. Será que é dor na coluna mesmo? Eu estou recebendo a ortopedista Bruna Passarini, que vai conversar com a gente. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Isael. Vamos lá. Quais são as doenças mais comuns relacionadas à coluna e quais os sintomas mais frequentes? Isael, o problema de coluna, ele acomete, o MS mostra pra nós, em torno de 80% das pessoas do mundo. Pelo menos uma vez na vida, irá ter uma crise, né? As causas são diversas, né? São causas reumatológicas, causas oncológicas, degenerativas, são diversas causas. Em consultório, as principais causas que a gente observa seria a famosa hérnia de disco, né? Em que a borrachinha entre os ossos, ela sai e rela no nervo, então hérnia de disco. O segundo caso seria a estenose de canal e a própria fraqueza muscular. Então, são as três principais causas de problemas de coluna aí no dia a dia. O seu consultório é diário, as pessoas reclamando disso aí? Diário, é muito comum. Inclusive, é a principal, uma das principais causas de afastamento mundial, né? Coluna, afastamento da atividade laboral e é uma das principais procuras no pronto-socorro, né? Agora, Doutora Bruno, quais são os cuidados que devemos ter com a postura no dia a dia já para evitar problemas na coluna? Isso é. É fundamental, né, Zé? Inclusive, eu estava batendo um papo aqui antes, né? Já, o sujeito é um puxão de orelha, né? É fundamental. Então, assim, a gente sempre orienta a evitar ficar muito tempo na mesma posição, né? Então, sempre tentar quem trabalha sentado, né? Levantar algumas vezes. Quem, infelizmente, às vezes precisa ficar longas horas em pé, né? Como um frentista, se atentar a pequenos detalhes, como, por exemplo, quando estiver em pé, a gente fala daquela posição militar, né? Deixar os pés paralelos e, dessa forma, distribui o peso, né? O peso do corpo fica simétrico no membro inferior. Detalhes que a gente comentou também, por exemplo, o uso do smartphone, do celular, né? É comprovado, hoje em dia, que a gente, quando flete a cervical, né? Essa posição de dobrar a cabeça, a gente aumenta drasticamente a pressão na borrachinha entre os ossos. Então, esse uso indiscriminado do celular, de forma inadequada, que deveria ser, né? Na altura do nosso olho, celular, não assim que a gente faz, também é uma causa muito importante de dor cervical, hoje, que a gente vem pegando no consultório, inclusive, muito em criança também. É uma das causas. Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar. Essa postura que começa desde cedo com a criança, já olhando pra cá, isso pode trazer problemas no futuro. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje, cada vez mais a gente tem associado, inclusive, pós-pandemia, né? Que houve essa inversão, né? De muitas crianças ficarem mais na tela, a gente já está associando bastante essas lesões a esse uso do smartphone. E o que fazer? Exercícios físicos para a saúde da coluna? Isso. É muito importante individualizar, né, Isaiago? A gente comentou, então, individualizar o paciente, né? Tem muito paciente que chega pra nós, por exemplo, com problema de coluna e fala, ó, outros médicos falaram, você tem que parar o crossfit, você tem que parar o futebol, a corrida. E não é bem assim. O importante é a gente ter que individualizar o paciente, né? Cada paciente vai ser um exercício específico pra ele, né? Então, por exemplo, numa fase aguda, né, de uma hernia de disco, em que o paciente tem aqueles sintomas, né, na coluna, descendo pra região posterior de coxa, de perna, no momento que ele não iria conseguir fazer uma atividade mais intensa, que seria uma corrida, um crossfit, por exemplo. Mas o que eu trabalho como especialista em medicina esportiva também, é pra que o paciente retorne ao que ele gosta de fazer, né? E não contraindicar a atividade física. Se é o crossfit que ele quer fazer, a gente prepara ele pra isso, a gente fortalece antes, talvez a gente dê um passo pra trás, né, nesse momento não praticar, mas a gente prepara ele pra voltar a fazer o que ele gosta. E sobre essa individualização, o esporte muitas vezes, você tocou num dos esportes que o povo gosta de falar, que é o tal do crossfit, de alto impacto. E aí a pessoa é sedentária e já quer, porque está na moda, porque tem a promessa de emagrecimento rápido e acaba lesionando. Isso. É perigo também isso. Isso, nesse sentido. O que a gente pega no paciente seria o quê, né? Quanto mais esteja fortalecida a musculatura, o core, né, principalmente, conforme o paciente se mexa, ele tem menos esse movimento, esse impacto na coluna vertebral. Então, teoricamente, quanto mais forte a musculatura, né, esse colete muscular, teoricamente ele não teria limitação, não teria problemas, né, do crossfit em nenhuma atividade. Mas o problema é esse, o sedentarismo. Você está com esse colete, essa fraqueza muscular e você querer fazer algo de alto impacto. Aí talvez não seria o correto, né? E existe algum exercício pra que essa pessoa possa fazer sem que agrida essa coluna? Inicial mesmo é exercício de baixo impacto, né? E exercícios que aumentam o alongamento, que seria, por exemplo, um pilates. Então, exercício inicial pra um sedentário, por exemplo, um pilates, né? Ao invés de começar com o crossfit. Muitas pessoas reclamam da lombalgia, né? Que dói muito. O que que é? Por que que dói muito essa reclamação? Ah, minha lombar, minha lombar tá doendo. Isso é, igual a gente comentou, então, assim, mais de 80% das pessoas vão ter pelo menos um episódio disso, né? É algo que realmente limita ali o dia a dia, né? Que seria mesmo, não um problema na vértebra, mas na borrachinha que é no disco, né? Aí ele acomete o nervo. Um dos mais comuns de ser acometido amarelinho aqui atrás é o nervo ciático. Que aí seria essa dor na região posterior da lombar, irradiando atrás do glúteo, região posterior de coxa, perna, até o pé. Então, uma das dores mais comuns. Uma coisa importante a gente dizer é que a hérnia de disco, né? Essa sintomatologia é comprovado que, cientificamente, que mais de 90% tem resolução em até dois meses. Nossa! Então, é importante a gente, né, fazer o tratamento adequado. E os exames mais comuns para diagnosticar esses problemas? Quais são? Essencialmente, o exame físico. Então, no consultório, você deitar, examinar o paciente. Exame específico ali pra coluna é o primordial. E aí a gente também lançado os exames de imagem, né? Exame de imagens, como radiografia, a gente vai avaliar a parte óssea, como uma escoliose. Agora, pensando numa hérnia de disco, o mais apropriado é a ressonância magnética mesmo. A gente avalia melhor as partes ósseas, o disco vertebral. Muito bem. Bruna, os trabalhadores que fazem trabalho braçal de peso, né? Existem alguns cuidados que eles devem tomar justamente para proteger essa coluna? A gente vê muitos trabalhadores carregando peso, né? Sem aqueles, alguns acessórios para sustentar essa parte. Isso mesmo. Estatisticamente, essa população, trabalhador braçal, quem dirige máquinas, ônibus, caminhão, são pacientes, estatisticamente, que tem um pouquinho maior a chance mesmo de lesões na coluna lombar, né? Então, assim, o importante é isso que você me disse. Muitos pacientes falam, ah, doutora, poderia usar um colete? Na verdade, não seria isso. O colete é o músculo mesmo. Então, o ideal na prevenção de quem necessita usar um pouquinho mais ali a coluna, trabalhador braçal, é o fortalecimento mesmo, que é o que a gente insiste, né? Que seria atividade física. Então, a musculatura mais forte, você tem menos impacto, né? Você alivia ali a tensão muscular, você lubrifica melhor o disco vertebral. Então, a prevenção realmente é atividade física mesmo. Você falou de pessoas que trabalham por muito tempo sentados, né? Isso. Quantos minutos é o ideal para fazer um alongamento? Estou uma hora à frente do computador, ou 30 minutos, ou 20 minutos? Os estudos relatam, no máximo, duas horas na mesma posição. Seja sentado, em pé, deitado. Ou seja, se eu estiver duas horas na frente do computador, sentado, eu preciso fazer intervalos para fazer esse alongamento. Que seja levantar e ir na porta, levantar e ir buscar uma água, que seja algo assim de segundos, mas levantar. Que já ajuda. Que já ajuda, com certeza. Diminuir essa pressão que a gente fala na borrachinha ali. E para as pessoas que trabalham, justamente ao contrário, que trabalham em pé. Isso. Esse em pé, como um frentista, por exemplo, né? Seria maneira dele diminuir a pressão ali no disco, né? Agredir menos. Que seria, ao invés de ficar parado, eles param, aí põem, fica com peso no corpo. É, e o peso só no membro. Então, tentar a posição militar, né? Abrir os membros, deixar os pés paralelos, e aí você distribui o peso nos dois membros. É uma opção, essa, ficar em pé corretamente, né? Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que na hora do sentar e cruzar as pernas, também faz mal também para o seu clube. Isso. O mais correto seria fazer o quatro mesmo, a gente não fazer o cruzar. Ah, colocar... Fazer o quatro com a coluna. Vou até pedir para o diretor, abrindo a dois aqui, por favor, diretor. Isso, aí. Essa postura, ela não é... Não é ergonomicamente a melhor. O correto, né, seria fazer o quatro. Nós sentarmos, né, e fazer o quatro assim com a perna. É o mais correto. Porque isso não agride... Agride menos, você torce menos do que ficar, né? Então, essa é a posição mais correta mesmo. Porque a gente vê várias pessoas, né, que ficam horas e horas na mesma posição. Isso, assim seria bem adequado. Olha, tá vendo? Tá, então, dicas da Bruna Passarini, ortopedista, né? Falando para a gente. Principalmente, não tem um aí de casa que não está reclamando. Ah, dor na coluna, dor na lombar. Então, é preciso que procure o ortopedista, né, Bruna? Com certeza. Sentir a dor? Venha nos pedir uma avaliação, vem fazer uma avaliação conosco. Muito bem. Tá, então, eu conversei com a ortopedista Bruna Passarini. Ela é ortopedista, né, falando um pouco para a gente aqui de coluna, hérnia de disco. Inclusive, lá em casa tem uma paciente com problemas de hérnia de disco. Reclama. Para quem tem hérnia de disco, exercício do core. Exercício do core, fortalecimento do core e, com certeza, uma alimentação adequada também, né? Evitar tabagismo. Para essas pessoas, o pilates é o essencial, é o melhor? É um dos primordiais, o pilates é um dos primordiais. Ele é a base ali, ele é a base. Seja fisiculturista, seja um crossfiteiro, ele realmente é a base. Dá para casar, então. Associar com o tempo o que você gostar de fazer. A gente associa o restante. Bruna, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica aí, deixa as portas abertas para a gente voltar aqui e falar mais vezes, porque eu tenho certeza. Tem muita gente aí de casa com dúvidas e também reclamando da coluna. Ó, postura. Sempre postura. Se você trabalha sentado, faça intervalos para fazer o seu alongamento. E se você trabalha de pé, também aproveite para fazer o seu alongamento e tenha aí uma postura melhor para proteger a sua coluna. Obrigado, tá bom? Obrigada, é o que eu agradeço. Rápido intervalo e eu volto já. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de R$ 500. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo AC. Juntos a gente faz a diferença. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Carp, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande, premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei um MS Carp. Eu sou de Paranaíba e ganhei um MS Carp. Eu sou Dubai, o Aero Rancho aqui de Campo Grande, ganhador do MS Carp. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MS Carp, ajude e concorra. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o grupo RCN e Enflux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do SEBRAE Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com R$ 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3, JVNA Suissebrae. Realização Márcio Viegas. Promoção Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia-a-dia pede. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. Sem você, eu tô você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou a Esmery Duarte. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Muito bem, de volta com o TVC, agradecendo a sua audiência. Já está aí com o papel e caneta em mãos? Não? O celular está pronto aí? Porque começa agora o TVC Emprego e as Ofertas de Trabalho para Três Lagoas. Auxiliar de Logística, R$ 1.869,42 é o salário. O telefone para que você vai agendar e enviar o seu currículo é Vou repetir, está na sua tela, mas não custa nada, né, Dona Isa? 19-98-225-4300. Além do salário de R$ 1.869,42, a empresa ainda oferece seguro de vida, transporte, plano de saúde, convênio em farmácia e vale alimentação. Na tela, a segunda vaga é para cozinheiro ou cozinheira. O valor do salário, R$ 1.700. O telefone para que você vai ligar, enviar o seu currículo ou até mesmo agendar a sua entrevista é Lembrando, gente, que esses telefones que eu estou te passando é o WhatsApp, tá bom? Além do salário de R$ 1.700, ainda oferece R$ 110 de auxílio alimentação, R$ 36 de vale transporte, estacionamento, porque o restaurante fica no shopping. Combinado? Boa sorte. Terceira vaga é auxiliar de sinalização. Valor do salário, R$ 2.000,67,99,813,2716. 99,183,2716. Esse é para auxiliar de placas e sinalização. Vaga somente para homens, experiência em soldas, serralheria e trabalha de segunda a sexta-feira, horário comercial. Vem para cá. Há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio, com um foco inabalável em produtos de qualidade. Tecnologia de ponta, a Vidrobox mantém um padrão de excelência e supera as suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada. Confie na Vidrobox, transforme seus ambientes em elegância, sofisticação. Passa lá na Vidrobox, converse com os vendedores que irão te atender da melhor forma possível. Rua João Carrato, 1040. Vidrobox é a escolha número um em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Agora vamos falar de uma situação preocupante que vem ganhando destaque aqui em Três Lagoas. São os animais que habitam a Lagoa Maior, o principal cartão postal. Araras, capivaras, sinônimo da fauna local que estão enfrentando sérios desafios. Confira. As araras canidé são um dos grandes atrativos da Lagoa Maior. Elas embelezam ainda mais este espaço que é tão frequentado não só pelos moradores de Três Lagoas, mas por turistas. Na semana passada, a morte de um filhote de araras gerou indignação entre os moradores e autoridades de Três Lagoas. O crime aconteceu quando alguém ainda não identificado atirou pedras contra um ninho de araras em uma palmeira, matando o filhote. A Secretaria do Meio Ambiente monitora esses animais e esses ninhos de perto e o fiscal ambiental, Flávio Fardim, lamenta o ocorrido. A gente tem esse privilégio de poder conviver com as araras, as capivaras, todos os animais que ocorrem na Lagoa Maior e acabam acontecendo situações como essa, bem triste, de modo geral. Causou bastante revolta nas redes sociais. A gente viu o comentário das pessoas nesse aspecto também, de forma que foi bem negativo isso. Então, qual é o monitoramento que a gente faz? A gente tem funcionários o dia todo na Lagoa Maior e a gente sabe que tem vários ninhos ali. Então, quando a gente verifica que tem algum ninho que está danificado, ou seja, que às vezes o coqueiro faz muito tempo que ele é utilizado como ninho e ele acaba se apodrecendo com o tempo. Então, a gente verifica que tem algum dano que possa ocasionar algum risco para os filhotes de arara e a gente coloca algum material para tampar esse local onde está tendo essa abertura do ninho. Que foi o caso desse ninho que teve esse problema. A gente verificou que a árvore estava com problema, que tinha uma rachadura, uma abertura grande no tronco do coqueiro. A gente colocou um material para tampar e a pessoa foi lá, puxou essa tampa que a gente colocou e lançou pedras ali e acabou matando o filhotes de arara. A Secretaria do Meio Ambiente abriu um boletim de ocorrência para investigar esse crime ambiental. A promotoria do meio ambiente também apura o caso e lamenta o ocorrido. Segundo Flávio Fardim, a Secretaria monitora não só as araras da Lagoa Maior, mas de outros locais da cidade também. Na Lagoa Maior, inclusive, a Secretaria chegou a instalar abrigos para as araras, mas elas não aceitaram. É o que acontece, não só na Lagoa Maior, a gente verifica que as araras fazem ninhos em vários locais da cidade. Muitas vezes a pessoa procura, tem gente aqui falando, tem uma palmeira no meu quintal ou na frente da minha casa, num canteiro e essa palmeira acabou sendo utilizada como ninho das araras. A gente percebe isso na cidade toda. Então, a gente tentou fazer, a Secretaria do Meio Ambiente tentou colocar os ninhos artificiais nas palmeiras da Lagoa Maior, porém a gente percebeu o seguinte, que as araras não aceitaram esse ambiente artificial. Então, tendo disponibilidade do ambiente natural, ou seja, as palmeiras que existem aí na cidade, elas preferem as palmeiras do que o ninho artificial. Então, não teve uma aceitação muito favorável dos ninhos. Outra situação que tem gerado preocupação na Lagoa Maior, em Três Lagoas, são as capivaras. As capivaras, devido à quantidade de animais e à falta de alimentos, elas acabam deixando a Lagoa Maior, atravessando as ruas da cidade em busca de comida e isso tem gerado preocupação por parte de muitos moradores em Três Lagoas. A Prefeitura, inclusive, tem disponibilizado alimentos para os animais. Isso, em relação às capivaras, a gente também faz o monitoramento, que é a contagem dos animais. Então, mensalmente, a gente anda ali ao redor da Lagoa, funcionários da Secretaria andam fazendo essa contagem. Hoje, a gente tem ali em torno de 140 capivaras na Lagoa Maior. Mas a gente percebe o seguinte, também que elas transitam entre a Lagoa Maior, a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Então, ao transitarem, elas acabam sendo muito visualizadas pela população. Então, elas vão pelas ruas, às vezes é à noite, elas preferem um horário mais fresco, então elas acabam saindo pela rua e podem ocasionar acidentes. Às vezes, o motorista não está tão atento ao que está acontecendo ali, a capivara pode estar saindo e causar um acidente. Porém, para evitar esse fluxo muito grande dos animais, a gente está fazendo uma alimentação complementar. Ou seja, a Lagoa Maior já tem ali as plantas que nascem ali ao redor da Lagoa. Apesar dela estar bem seca, a gente está finalizando a estação seca agora, essas plantas mais próximas à água, elas ficam ainda verdinhas, né? Ficam ali em condições de fornecer alimento para as capivaras. Mas não é o suficiente, né? Porque a ponto de que ou elas deixam a Lagoa Maior, ou então a gente está fazendo essa alimentação complementar, que é cana ou um capim também, a gente acaba fornecendo para elas, num local específico, e elas aceitam bem essa alimentação. Então, isso evita acontecer um problema que a gente tinha no passado, né? Quando a gente tinha muitas capivaras, e esses animais acabavam saindo em grande quantidade pela cidade, né? Em busca de alimento, iam para as praças, entravam até em unidades de saúde, né? Você deve se lembrar desse fato. Então, com essa alimentação complementar, isso dá uma reduzida um pouco no número de animais que deixam a Lagoa Maior em busca de alimento. A Lagoa Maior já chegou a ter cerca de 180 capivaras, atualmente são cerca de 140, segundo o biólogo e fiscal ambiental da Secretaria. Flávio Fardim explicou que existe o monitoramento desses animais também, e quando necessário, é feito o remanejamento das capivaras para uma área de preservação ambiental. Quando a gente teve aquele grande problema dos animais saírem, em grande número da Lagoa Maior, irem para o entorno, a gente tinha ali em torno de 180 capivaras. Então, esse número era um número bem alto, né? Os animais, mesmo alimentando elas na Lagoa Maior, na época seca, esses animais deixavam a Lagoa em busca de quintais, hortas, e acabavam invadindo vários lugares aqui na cidade, o pessoal acabava reportando, falando, nossa, a capivara entrou na horta, então no meu quintal tem uma capivara na minha garagem, ela está coada, às vezes a pessoa tem cachorro, né? Então, em relação a esse número, o que a gente vê? A gente quer, ainda esse ano, retirar parte dos animais, como já foi feito em outros anos, né? A gente tem uma licença específica do Ibama para a gente retirar esses animais, então a gente pega um lote, um grupo, né? Em torno de 30 animais, mais ou menos é o tanto que a gente consegue levar por vez, e a nossa área de soltura é o Parque Natural Municipal do Pombo, que é uma área que tem rios, tem várias áreas brejosas, que são as áreas que esses animais gostam de ficar, eles habitam naturalmente. Lá no parque já existe registro das capivaras, né? Então não é um animal que não ocorre lá, ele já ocorre, e a gente vai estar introduzindo mais alguns que são os da Lagoa Maior. Hoje é dia quarta-feira, já é dia de cuidar da sua beleza, afinal de contas, né? Vem aí o final de semana. E onde você vai dar aquele up, né? Morena Mulher. Confira. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Muito bem. Então, ó, eu falei hoje é dia de cuidar. Mulher não tem dia não, meu amigo. Todos os dias é dia de você dar aquele trato no cabelo, na pele. Ó, Morena Mulher. Vamos falar de esporte. Três Lagoas vai ser representada, vai representar Mato Grosso do Sul no torneio Interclubes de vôlei de praia. As atletas, duas jovens de 15 anos. Confira. Apesar da pouca idade, 15 anos, a dupla de Três Lagoas vai representar Mato Grosso do Sul no torneio nacional de interclubes. Essa formação foi feita recentemente, mas as meninas estão com boas expectativas. As duas já participaram de outras competições nacionais. A expectativa de jogo é que a gente consiga ir bem e que a gente ganhe experiência, porque é o nosso primeiro brasileiro juntas e a gente tem muito pela frente para jogar juntas também. Mas para a parceira Clara Ventania, apesar de ser o primeiro torneio nacional com a nova formação, a dupla vai em busca de títulos. Eu acho que apesar de ser o primeiro brasileiro nosso junta e a principal ideia é pegar experiência também, a gente vai para cima, independente de tudo, sem medo. Kézia e Ventania, ambas de 15 anos, embarcam na madrugada de quarta-feira para o Ceará, onde disputam o torneio Interclubes. Interclubes é mais uma dupla de três lagoas que vem para despontar no cenário nacional. Para a técnica Ana Rita Muniz, a dupla tem tudo para se despontar no cenário nacional. Essa competição serve para preparar as meninas para as próximas competições. A expectativa é que estamos montando uma nova dupla agora para dar sequência, estamos pensando a longo prazo e inclusive visando o brasileiro de seleções que é em dezembro, em Saquarema, no início de dezembro. Então, quanto mais experiência as meninas tiver, melhor para elas. Então, a nível estadual, estamos indo bem, estamos conseguindo boas colocações, inclusive as meninas são ranking 2 do estado. No sub-17, no sub-19 está como ranking 3. Então, está bem bacana essa construção que nós estamos fazendo, visando lá na frente também, para escolares e novas competições, até porque elas ainda têm sub-17 em 2025. Ana Rita ainda pontua que a cidade se tornou o celeiro do vôlei de praia. E essa dupla tem tudo para colocar Três Lagoas no topo, entre as melhores duplas do vôlei de praia do Brasil. Não fico nem com receio de falar, Três Lagoas realmente é um celeiro de atletas do vôlei de praia. E estamos mostrando aí com esses novos atletas que a gente não para, como muitos pensaram quando o outro professor foi embora que iria acabar. Simplesmente a paixão aumentou, chegou, pegou a gente de cheio e eu venho pegando esses atletas e eles vêm gostando da modalidade, vêm se empenhando, por isso que vêm as conquistas. É, depois da Daniela Caputo, que já está representando o Praia Grande, tem a Aninha também, que já representou Três Lagoas no Mundial. Chegou a vez aí da Kézia e também da Clara Ventania mostrar que Três Lagoas é celeiro do vôlei de praia. Reta final, seu diretor para a promoção Casa dos Sonhos. Sexta-feira agora tem mais cinco sortudos que já vão direto para a final que acontece no dia 3, lá no pátio da NOB. Vai ter show, vai ter praça de alimentação, vai ter área kids, vai ser uma festa. Sabe quem vai animar? Lou Bé, Tom e Léo, Max e Luan e muitos outros. Dia 3 de novembro, independente ou não se você já está na final, você é o nosso convidado para curtir essa festa que só o Grupo RCN vai promover a final da promoção A Casa dos Sonhos. Mais um intervalo e eu volto já. MSCAP Compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Eu sou de Terenas e ganhei no MSCAP. Eu sou de Paranaíba e ganhei o MSCAP. Eu sou do Bairro Airo Rancho aqui de Campo Grande, ganhador do MSCAP. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções, todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Dia 17 de outubro, sete da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o Grupo RCN Enflux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do SEBRAE Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às sete da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3, JVNA Suissebrae. Realização Márcio Viegas. Promoção Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou a Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Reta final da promoção Casa dos Sonhos Eu já comprei Nas lojas parceiras Estou com a chave O coração nas mãos Sonho com a hora De abrir essa porta Entrar no meu canto Te amo Na casa dos meus sonhos Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final que acontece no dia 3 de novembro Ainda não participou? Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção Toda sexta-feira no TVC Agora teremos 5 sorteios de participantes que vão direto para a final Isso mesmo, toda sexta Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro Se já tem sua chave chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis Praça de alimentação e muita diversão para a criançada Comprem nas empresas parceiras Preencha seu cupom virtual e cruze os dedos Boa sorte Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Empreendimentos Track and Field Track and Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites E sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às seis e meia da manhã Concentração às cinco Na rua Monitomé número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição Corra pra não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis Prepare o seu fôlego E venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra E sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux As cotas náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Família Tudo A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada No dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto evoluímos com você A cada viagem, a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Muito bem, de volta com o TVC agora desta quarta-feira E já vamos para o nosso WhatsApp que é o 992-34-4539 Que que é isso aqui rapaz Olha Prontinha para receber o sal grosso o espeto e ir para o fogo Que delícia A dona Cíntia Lemes já mandou para a gente aqui e falou Israel Quarta-feira pode? Falei Claro que pode Deve Você gosta, seu Bruno? Salzinho grosso Ou você gosta com tempero? Sal grosso Só, né? Olha Meu pai do céu, hein? E ali você vai na brasa E ó E pronto E vem com a faca assim Hum Cíntia Bom churrasco para você Tá bom? Ó, tem Facebook aqui diretor Muito bem O Alexandre Garcia mandou um emoji aqui para nós aqui E também mandou Boa tarde Eu sou do Alto da Boa Vista Manda um alô para a Denilza e o Zé que é meu avô Baixa só um pouquinho para mim ver quem você mandou aqui Aí ó A Denilza Denizinha Pessoal do Alto da Boa Vista Beijo para vocês Obrigado pela sintonia Obrigado pelo carinho de sempre Chegou agora do Donizete Paulinho Aí sim, hein Israel Você viu? É a Cíntia Não sou eu não É a Cíntia lá Caprichado Donizete Obrigado meu irmão Pela companhia Pela audiência de sempre O Cairon Roberto está aqui mandando Eu te admiro muito Israel Sou seu fã Um abraço para você Obrigado Cairon Obrigado pelo carinho de todos vocês Gente Por aqui chegamos ao fim Para você que esteve no Ao Vivo Obrigado Para você que esteve na reprise Né Das 17 às 18 e 45 Um beijo Amanhã é quinta-feira Se Deus quiser A Dona Mari vai estar com a voz novamente em dia e a gente estará por aqui Tá bom? Levando informação entretenimento e claro a sua participação Tchau gente Um beijo grande Apoio Lojas G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos Vem pra Claro Com a Claro você se conecta mais com o que ama Vidrobox Pra quem leva qualidade a sério TVC Agora